E aí pessoal, tudo bom? A gente tá aqui hoje fazendo um programa especial do Oscar pra gente comentar um pouco sobre todos os filmes do Oscar pra ver quais são os melhores eu trouxe um convidado especial aqui meu amigo Tarcísio, que ele vai primeiro se apresentar Eu sou Tarcísio Coelho, sou empresário não trabalho com cinema, mas tenho um hobby, o cinema eu estudo cinema, já fiz faculdade, literalmente cinema e hoje leio muito, vejo muito filme, vejo muitas séries justamente pra tentar entender um pouco mais e quem sabe algum dia fazer também parte dessa indústria do cinema Você podia falar um pouco pra gente, que você tava comentando qual que é a importância do Oscar aí na nossa sociedade se ainda é tão importante assim em 2016? Cara, o Oscar hoje, se a gente for pegar filmes em si em qualidade de filmes, o Oscar já não é tão importante igual era, por exemplo, dos anos 90 A gente pega o Oscar, por exemplo, de 1994 a gente tem o de 95 ou 94 a gente tem Forrest Gump, Pulp Fiction e Um Sonho de Liberdade concorrendo a melhor filme Três obras primas, sensação Tirando aí o Sonho de Liberdade que é um filme máximo, mas dizer que é o melhor filme da história como o MDB fala, eu acho um pouco exagerado No melhor da história, talvez não mas o top 10, eu acho que sim O Sonho de Liberdade é sensacional Então, se você quiser pegar como qualidade de filme todos os filmes que são indicados tem uma premiação mundial que eu concordo que é o Festival de Cannes Lá, todos os filmes que são indicados que ganham o Festival de Cannes são filmes sensacionais Por exemplo, um que a gente adora O Árvore da Vida ganhou o Festival de Cannes em 2011 Realmente, um dos melhores filmes da história Mas você não acha que o Festival de Cannes é um pouco cult demais? Pode ser que sim Pode ser cult muito, sem dúvida nenhuma, muito mais que o Oscar O Oscar hoje é uma indústria A gente tem alguns filmes indicados ao Oscar Por exemplo, Ponte Espiões Claramente, só está indicado o Oscar por causa do poder do Steven Spielberg do Tom Hanks e do Spielberg É uma politicagem gigantesca Em termos de qualidade o Oscar não é relevante Agora, tudo que promove a arte pra mim é importante O Oscar nada mais é do que promoção da arte A gente tem que entender que essa politicagem A DreamWorks que está por trás do Steven Spielberg e o Tom Hanks Eles têm que fazer toda essa politicagem pra poder colocar esses filmes com várias categorias no Oscar porque dessa forma é um business, é um negócio Ele consegue arrecadar mais investidores pra poder fazer mais filmes consegue atrair os melhores atores os melhores diretores Então é muito importante que você coloque o seu filme dentro do Oscar Então muitas vezes eles gastam muito dinheiro fazem uma grande politicagem pra que isso aconteça Existem literalmente campanhas de política pra um filme ser promovido a Oscar e tentar ganhar algum prêmio lá dentro Mandam DVD pra casa dos votantes mandam sessões fechadas de cinema pros caras votarem pra forçar o cara a assistir o filme Tem que ser, tem que estrear o filme Tem que ser estrear em Los Angeles Se eu não me engano em Los Angeles não pode ser visto antes em rede social na internet, essas coisas Tem que ser sessões exclusivas pra até chegar ao Oscar Não pode ser qualquer filme Inclusive a gente tem o caso aí do Cidade de Deus que aconteceu isso, o Cidade de Deus teve toda essa politicagem pra que o filme ficasse mais famoso e conseguisse concorrer ao Oscar Cidade de Deus, obviamente tá no meu top 10 também é um filme que eu amo de paixão mas com certeza teve um jeitinho brasileiro porque em 2000 e... Cidade de Deus, 2004, se eu não me engano foi indicado a melhor filme estrangeiro não ganhou e no ano seguinte os irmãos Weinstein, da Miramax viram o filme, amaram o filme e compraram os direitos e deram um jeitinho brasileiro de tentar colocar ele em outras categorias em dois anos seguidos, praticamente aí no ano seguido foi Fernando Meirelles, melhor diretor foi indicado fotografia, roteiro, etc mas não ganhou nada e não ganhou nada mas aí tá comprovado que a qualidade não tá tão relacionada ao Oscar porque se fosse ser justo o Oscar se dá direito e aí tem que parar pra sair outra coisa também porque pra quem não sabe o Oscar, o que é decidido é uma votação de pessoas técnicas de Hollywood diretores, atores e se você parar pra pensar a maior parte deles são americanos então querendo ou não eles vão sempre puxar uma sardinha pra aquilo que é americano então acho que às vezes tem muitos filmes que são injustiçados pelo simples fato de não ser americano eu tô até falando aqui pra não cometer injustiça eu tô colocando Oscar 2004 exatamente foi indicado a melhor diretor melhor roteiro fotografia e edição olha só Cidade de Deus Cidade de Deus edição sem dúvida nenhuma eu acho que inclusive super inovador muita gente copiou Cidade de Deus o estilo dele por que que perdeu? foi aquele ano do Senhor dos Anéis que o Senhor dos Anéis lavou teve 13 Oscars 11 Oscars todos os 11 que ele foi indicado o Senhor dos Anéis ganhou tudo esse aí é um caso que eu concordo o Senhor dos Anéis realmente é uma obra de arte sem precedentes é um filmaço em todos os aspectos em figurino em fotografia em direção o Senhor dos Anéis e sem contar também não só isso que eles fizeram também pra poder pegar toda a trilogia e resolveram num Oscar só chegar e realmente valorizar aquele trabalho que é a trilogia enfim o Oscar desse ano que a gente tá aqui pra falar disso então vamos lá olha só você tá assistindo a 7 Marcha nossa playlist de cinema a gente tá aqui com o nosso convidado a gente vai começar agora a gente vai pegar os filmes aqui no IMDB quais são as categorias que estão concorrendo ao Oscar e a gente vai comentar filme por filme vamos começar então Tassize em primeiro lugar antes de começar quem que a gente acha que vai ganhar quem que merece tá aqui quem que não merece tá aqui primeira coisa os injustiçados ao meu ver o grande injustiçado de não estar presente em nenhuma categoria aqui é o Beasts of Nation o primeiro filme da Netflix filmaço que é um filmaço é um filme muito bem dirigido muito bem atuado inclusive o menininho que atua no filme é sensacional não tem nenhuma categoria nenhuma categoria foi indicado é um filmaço vale a pena e pelo fato dele ter no Netflix do fato dele não ter sido no cinema pode ter sido pode ter sido alguma questão de política de concorrência já que não se bem que estreou em cinema o Beasts of Nation chegou a estrear em algum cinema dos Estados Unidos só que pode ter sido alguma questão política eu indicaria talvez o Idris Elba pra melhor ator talvez um melhor filme aqui com certeza no lugar de ponte dos espiões do ponte dos espiões e talvez do The Martian também do perdido The Martian eu também acho que é um absurdo inclusive eu vi eu vi ontem que o Marciano The Martian ele foi o filme que mais lucrou nas categorias do Oscar quase 700 milhões de dólares em bilheteria eu concordo é um filmaço não deveria estar no Oscar mas é um filmaço exagero também concordo vamos começar então vamos lá melhor filme aqui a gente tem três grandes indicados com certeza vai sair de um deles provavelmente ou A Grande Aposta ou o Spotlight ou o Regresso um dos três vai ganhar o Oscar de melhor filme e isso eu garanto certeza absoluta não tenho dúvida nenhuma que um dos seis vai ganhar a gente tem que lembrar que os outros concorrentes também tem o Marciano tem o Brooklyn a gente tem o Quarto de Jack e a gente tem o Mad Max e A Ponte dos Espiões eu gosto muito do Mad Max mas é exagero querer que ele seja o filme do ano o Spotlight e A Grande Aposta são filmes de Oscar porque eles contam uma história importante para a nossa sociedade uma fala da crise de 2008 dos derivativos lá dos Estados Unidos e o outro fala de toda a parte da igreja católica até aquele escândalo enorme em Boston em Chicago em várias cidades americanas e no mundo inteiro relacionada à pedofilia então em termos de importância eu acho que o Spotlight é o filme mais importante de como história é uma história muito importante mesmo agora de qualidade dos três que eu estou falando aqui o Spotlight talvez seja o mais fraco ele tem uma direção que é legal o diretor dirige corretamente não tem nada nenhuma inovação os atores não tem nenhum ator caramba que puta ator a Rachel McAdams que está indicada não sei porque foi indicada o melhor diretor não sei porque foi o melhor diretor é um bom filme sim é um filme importante que merece ser visto mas talvez não para ganhar como melhor filme eu não achei nada demais o filme já sendo do contra eu achei o regresso eu acho que ele deve ganhar com certeza absoluta e a grande aposta é um filme muito bom é relevante para o Oscar mas eu acho também que é exagero ganhar o melhor filme é a grande aposta desses filmes aqui é o que mais inova ele tem algumas coisas na edição dele por exemplo ele corta o diálogo ele corta o filme na metade do diálogo você já sabe o que o cara vai falar ele chega e corta ele coloca alguns recursos visuais inclusive essa piadinha aí a gente viu também no Homem e Formiga o Homem e Formiga tem uma edição muito bem bolada tem algumas pegadas muito boas semelhantes a grande aposta pessoal agora vamos para o próximo só terminando o regresso que você falou eu não gostei do regresso eu assisti o trailer em novembro e dezembro você não gostou? calma eu assisti o trailer em novembro e dezembro minha expectativa foi lá no alto eu falei cara o filme do Inharituc eu sou fã do cara desde do Amores Brutos 21 gramas eu sou fã de carteirinha do cara Amores Perros né Amores Perros inclusive não ganhou o Oscar porque eu fiquei chateado de melhor filme estrangeiro acho que em 2000 então assisti no trailer eu já falei cara esse filme vai ganhar Oscar de fotografia com certeza absoluta no trailer do filme e de fato a gente vai falar aqui que deve ganhar mesmo e eu assisti o filme cara a história é fraca a atuação do Oscar é impecável a direção realmente do Inharitur é top mas a história do filme não tem nada de mais você me racha a cara não é uma violência desnecessária é uma história boba um cara que volta por coisa e depois é uma história de violência ele não entendeu nada é igual ouvir o Mad Max e falar que é um filme de violência não é uma metáfora é uma ópera da vida eu prefiro 10 vezes mais o Mad Max do que o Regresso cara o Regresso tecnicamente talvez eu prefiro o Regresso em fotografia em direção eu prefiro o Regresso talvez mas até história os dois não tem história o Mad Max também não tem história mas no caso do Mad Max não faz menor importância o Mad Max e o Regresso é um filme de ação bacana agora o Regresso é um filme que quer ser drama mais uma ação mas o que é o Regresso qual que é a história do Regresso eu discordo completamente eu acho mais a história brilhante dos dois que são feitos através de analogias de metáforas entendeu se você pegar ali a história básica dele ele é extremamente é básico é uma história primária mas se você for ver como é que ele transmitiu aquela mensagem através da fotografia através do outro de vários e vários aspectos é um filme exibicionista pra mim é um filme exibicionista pô eu sei fazer cinema ótimo faltou a história então vamos pra próxima categoria melhor ator aqui obviamente Leonardo Capo vai ganhar ganhou tudo todas as premiações o Leonardo Capo ganhou apesar da gente ter aqui o Brian Creston que eu gosto muito que vem do Breaking Bad que é um se você não assistiu até hoje meu amigo Breaking Bad pelo amor de Deus para de assistir agora o nosso filme vai assistir é o melhor seriado de todos não é o melhor seriado de todos os tempos qual que é o melhor? hoje é Game of Thrones nossa senhora eu prefiro Game of Thrones a Breaking Bad tá sim mais atuação do Brian Creston eu não sei se não vai dar pra ele ser o convidado aqui acho que no terceiro vídeo a gente vai sair na porrada cara Breaking Bad é o melhor seriado de todos os tempos é o segundo ou terceiro melhor Game of Thrones segundo lugar mais atuação do Brian Creston sim eu acho que é que é top 3 de Hollywood também ele é muito bem é sensacional mas aqui no Tchumbo ele cara é bom ele é um bom ator mas o filme é ruim o filme é muito ruim então não vai ganhar o segundo lugar talvez seria ele talvez o Michael Fassbender também teria uma chance como o Steve Jobs mas não não tem como como o filme também não é um filmaço é um bom filme mas não é um filmaço não vai levar não e o Michael Fassbender ele é super ator eu até comentei eu faço muito dele em todos os filmes dele também eu comentei no outro vídeo meu aqui no canal do filme dele ele chama Slow West que você não pode perder um filmaço também de 2015 imperdível ele é um super ator dos melhores da geração na minha opinião mas acho que exagero ganhar Oscar fazendo o Steve Jobs é exagero os dois azarões aqui o Matt Damon tem a menor chance não sei nem porque foi indicado porque não tem nenhum momento de atuação maravilhosa e o Eddie Redmayne é um filme bobo mas ele ia ganhar de novo né de novo porque ele ganhou ano passado e dificilmente vai ganhar dois azarões dificilmente não vai ganhar dois azarões obviamente é do Leonardo DiCaprio finalmente né melhor atriz vamos focar aqui provavelmente como ela vem ganhando tudo ganhando tudo não mas ganhou grande parte dos prêmios a Brian Larson do quarto do Jack deve levar o melhor filme melhor atriz mas também talvez tenha uma chance aqui a Kate Blanchett e a Kate Blanchett é foda né ela é maravilhosa uma atriz sensacional tem um filme aí o Blue Jasmine do Woody Allen que um maço ela atua demais todo filme que ela faz ela atua pra caramba outro que eu sou fã não só pela beleza dela que ela é gatíssima Jennifer Lawrence tem alguns filmes não é esse o caso mas tem vários filmes que ela é muito boa ela é muito boa mas nesse aqui ela tá arrasada na total não sei nem o que tá fazendo aqui precisa de um rostinho bonito lá aí bota ela é um rostinho bonito ela é então vamos pro próximo pra mim é a categoria mais disputada do Oscar melhor ator coadjuvante por quê? a gente tem aqui um Christian Bale que sempre atua bem pra caramba tem seminadores do futuro até qualquer filme que o cara faça o Maquinista o cara é sensacional Maquinista? não é que esse nenhum ator na história fez o que ele fez calma Bete o cara virou um angolano o cara é magrelão virou um angolano vamos falar aqui o Christian Bale ele deixou no filme no Maquinista ele deixou o Tax Driver o Robert De Niro no chinelo ele ficou tipo 20 quilos mais mal que o Robert De Niro vamos comparar também você tá você é exagerado pra caramba vamos lá mas no Grande Aposta na primeira cena de abertura do filme o cara já merece o Oscar já ele começa a atuar ele com o olho de vidro vai com o olho pra um lado ele dá uma gaguejada sensacional a atuação do Christian Bale no Grande Aposta tá sensacional o Christian Bale eu falo que ele comparava ao Jack Nixon que tem um super famoso filme aqui é o filme junto com o Tom Cruise que eu não lembro agora que é o filme que ele é o Jack Nixon? será que é o júri? não, não é o júri não é o filme que eles trabalham como é que chama eu acho que é na Marinha é, eu sei qual que é na Marinha esse filme o Jack Nixon aparece durante um minuto no filme e ele concorreu ao Oscar código de honra é, alguma coisa assim código de honra alguma coisa assim e ele pegou e apareceu durante dois minutos um minuto no filme concorreu ao Oscar Christian Bale é desse nível de tão bom que ele é ele aparece um minuto no filme merece o Oscar tá sensacional a atuação dele o Tom Hardy provavelmente a melhor atuação da carreira dele tá aqui no Regresso atua pra caramba o cara com um estrejeito um psicopata as atuações do Regresso são sensacionais todas eu não sei se é o melhor o Tom Hardy eu sou fã número um dele também pra mim entre os melhores atores dessa geração ele tem um filme que você provavelmente não assistiu chamado Warrior tem um filme de UFC foi um dos melhores filmes da história sem dúvida nenhuma de luta é um dos melhores filmes da história foi um dos melhores filmes do ano acho que de 2003 ou 2012 você tem que assistir super atuação eu vi praticamente todos os filmes do Tom Hardy primeiro filme da carreira dele assisti todos tem um ou dois que eu não assisti tem um agora chama acho que é The Double que é um filme que são dois irmãos gêmeos que ele faz que foi o único que eu não assisti ainda você acha que é a melhor atuação da carreira dele? não exagero exagero eu acho que a melhor atuação da carreira é do Sylvester Stallone em Creed não porra a melhor atuação do Tom Hardy na carreira dele é no Regresso? não não acho que é eu acho que a melhor atuação da carreira é do Sylvester Stallone no Creed não cara de toda filmografia do Tom Hardy o melhor filme que ele fez foi o Regresso? não qual que você acha que é a melhor que ele graduou o melhor? eu tenho que pensar melhor mas não não é não é aqui eu concordo quem vai ganhar o Oscar aqui é o Sylvester Stallone inclusive ele no filme no Mad Max ele faz o nome do filme é ele era pra ele ser o ator principal e ele faz um papel de coadjuvante no filme dele ele atua de uma maneira completamente maluca como se fosse um retardado mental ele faz uma puta atuação no Mad Max inclusive a Chargisteron podia ter entrado aqui também com certeza podia merecer uma atuaçãozinha aqui eu acredito inclusive que o Tom Hardy no Mad Max é a puta atuação que merecia concorrer ao Oscar também é mas ou menos ele faz uma atuação parecida com o Anand Kaku no sentido de ser uma atuação meio Charlie Chaplin com poucas falas ele faz é mais uma mais emocional exatamente o Sylvester Stallone vai ganhar acho que talvez não porque é o melhor ator desse cinco mas pelo conjunto a obra dele é um cara legal é um cara bacana em Hollywood faz 40 anos acho que do primeiro rock em 1970 tem muito tempo ele concorreu ganhou o melhor filme mas na época não concorreu o melhor ator e o Creed realmente é um filmaço o filme é muito o Creed é muito fera eu chorei no cinema o Creed é cinema é cinema é legal você chora é uma homenagem principalmente é uma homenagem ao rock a cena sem spoiler aqui a cena mas a cena do final pô aquilo é de matar é filmaço filmaço eu também ri chorei bate palma filmaço é legal merece se ganhar merece mas se o Christian Bale e o Tom Hardy aqui também ganharem os dois também merecem o Mark Ryans é uma atuação legal do Ponte de Espiões apesar de ser ruim pra caramba mas é uma atuação ok eu gostei do papel dele e o Mark Ruffalo cara ele é um ator que eu não gosto do Mark Ruffalo ele é muito ruim ele é ótimo pra Hulk ele é muito bom o Hulk quando ele fica bem quando ele vira Hulk ele é um cara entendeu que na minha opinião ele fica um brilho de Hollywood metem ele em qualquer merda de filme entendeu e o cara serve pra qualquer coisa e ele é fraco ele é ruim aí tem uma cena você acha que ele é namorado de algum diretor de Hollywood alguma coisa não é possível eu sei que tem uma cena do Spotlight que ele atua a atuação dele sempre é uma linha tá reta aí do nada ele dá uma explosão com o chefe dele no Spotlight que ele briga pô que a gente tem que publicar a matéria aí é exatamente essa cena que ele foi indicado ao Oscar por causa de uma cena porque o resto do filme ele é fraco como sempre ele é fraco ele chegou falou isso pra mim eu fui assistir o filme vi essa cena a cena é ridícula não é não não tem nada demais mesmo a cena tipo a atuação do Divertidamente é melhor vamos pra próxima categoria aí atriz coadjuvante a Jennifer Jason Lent ela pra mim é a melhor dessas aqui dos Oito Odiaços é uma mulher meio psicopata no filme é muito legal a atuação dela é muito legal apesar do filme ser mais ou menos dos filmes do Tarantino esse é o pior é o segundo mesmo só perto do Jack Brown Jack Brown é muito ruim também é ruim esse não é ruim não mas esse tá longe de ser bom mas do filme uma das melhores coisas que tem no filme realmente é a atuação dela e sem contar ela que é um filme super machista e ela é a única mulher que aparece e leva muita porrada no filme é interessante é bem interessante como eu falei a Rachel McAdams não sei por que ela tá aqui porque ela é fraca a atuação no Spotlight não tem nada não é que ela é fraca mas não tem nada demais pra falar cara vamos indicar essa mulher não faz o menor sentido ela também deve namorar um diretor de cinema bem provável eu acho que aqui deve estar entre a Rooney Mara pelo Carol e a Jennifer uma das duas e a gente tem aí a Kate Weasel que é uma puta atriz eu sou fã dela inclusive né tem um filme dela com o Leonardo DiCaprio filmaço eu acho que é a estrada da vida alguma coisa assim e o filme mostra mais ou menos essa questão que a sociedade quer forçar a gente a seguir um caminho não achei aqui não mas fica a dica que enquanto vocês lembrarem vocês falam pra gente vocês vão gostar então vamos voltar lá pras categorias agora é direção direção isso é complicado essa pra mim é a melhor categoria do Oscar sempre é a melhor direção que eu mais me identifico a gente tem três concorrentes muito fortes quatro concorrentes muito fortes aqui também o Adam McKay tem total chance de ganhar é um excelente diretor é o mais inovador aqui o Tom McCarty tem chance de ganhar também mas se ganhar não merece não merece não tem nada demais na direção dele merece de jeito nenhum agora eu acho que a gente está aqui mais entre o George Miller e o Inari Tu cara o George Miller ele merece pelo fato da carreira dele é é um cara de 70 anos que fez um filmaço que é o Mad Max o cara está com quantos anos o cara tem 70 mil anos o cara faz o filme depois de ele fez o Porquinho né ele fez nada ele fez Baby o Porquinho o cara saiu de Mad Max pra Baby o Porquinho aí o cara fica 20 anos sem dirigir aí ele faz um filmaço o cara é foda eu sou fã número um desse cara e o Inari Tu também mas assim que nem eu estava comentando com o Tarcísio que esses três filmes esses três diretores que na verdade os três filmes que é a grande aposta o Mad Max e o Regresso são filmes que será que o diretor que deveria ganhar o Oscar ou será que não é a grande aposta a edição do filme né a fotografia do George Miller sim o George Miller sim mas a fotografia e o Regresso o Inari Tu eu acho que ele só foi indicado aqui que ele colou no Emanuel Lubezki que é o gênio do Regresso que é o diretor de fotografia do Árvore da Vida do Árvore da Vida do Gravidade inclusive o Emanuel Lubezki gravidade sem comentário eu vou chegar no Emanuel Lubezki que é um gênio mas por enquanto falando do Inari Tu ele está indicado aqui porque ele colou não que ele não seja um excepcional diretor eu sou fã dele mas especificamente ele deu um salto na carreira dele aqui muito porque ele colou no Emanuel Lubezki eu acho que esses três diretores aí se deram muito bem com a fotografia e com a edição é verdade o quarto do Jack a gente não assistiu estamos ouvindo muitas coisas muito legais do filme acho que mesmo sem assistir a gente recomenda assistir vários sites consideraram o melhor filme do ano vários sites eu quero assistir mas pelas premiações provavelmente deve sair entre o George Miller e o Inari Tu mas talvez o Adam McKay também possa ganhar também melhor roteiro original Ponte dos Espiões não sei o que está fazendo aqui porque o roteiro é fraco o filme é fraco é só que o Spielberg e o Tom Hanks mesmo são foda os caras são bilionários eu sou fã do Spielberg e gosto demais de Jurassic Park gosto obviamente de Diana Jones gosto do velho Spielberg mas é que a mesma coisa a Ponte dos Espiões que eu estou lendo ali os irmãos Coen é exatamente olha minha teoria sobre essa parada o filme os irmãos Coen fizeram a Ponte dos Espiões o roteiro o roteiro eles já são roteiristas eles praticamente escrevem todos os filmes dele praticamente todos sempre eu sou fã de carteirinha dos irmãos Coen Fargo 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 o homem que não estava lá enfim eles geralmente escrevem todos os filmes dele eu acho que eles pegaram aqui o roteiro desse Michael Chairman aqui e o Spielberg ligou para os caras aqui meu amigo me dá uma melhorada aqui porque ele está ruim e mesmo assim não fizeram milagre porque a história é ruim é uma aula de cinema todos os filmes dos irmãos Coen são uma aula de cinema o Ex Machina apesar de eu gostar do filme mas o roteiro é interessante mas o Oscar exagero é exagero mas é um roteiro bacana do 5 aqui o Divertidamente é o melhor para mim eu sou fã de carteirinha do Divertidamente é um filmaço a gente discorda é um filmaço eu choro toda vez com a Cilda eu choro divertidamente copiosamente é mesmo? copiosamente eu adoro divertidamente eu acho assim que essa parte do roteiro o Spotlight é interessante né que o vai ganhar vai ganhar o Spotlight o Spotlight é interessante o Straight Out of Copton que é a história do NWA que para quem não sabe é do Dr. Dre o Ash Cube o Lazy E as músicas são sensacionais e a história é muito boa e o momento histórico que aconteceu porque eles pegaram os Panteras Negras e aí você teve o Martin Luther King e aí você teve o NWA que ajudou você está exagerando na comparação histórica comparar Panteras Negras com o NWA pelo amor de Deus eles ajudaram na influência para a sociedade respeitar os negros nos Estados Unidos ok, aí eu concordo mas não é um filmar não é um filmar mas é exagero para Oscar é exagero para Oscar eu também acho que vai ganhar divertidamente divertidamente não, não, não eu acho que vai ganhar o Spotlight você acha que vai ganhar o Spotlight? eu preferiria que fosse o Divertidamente mas com certeza o Spotlight vai ganhar eu acho que vai ganhar o Divertidamente eu acho além disso Divertidamente apesar de ser um filme muito importante para a nossa sociedade porque hoje as nossas necessidades básicas já foram atendidas então nossos problemas hoje são mentais psicológicos então é um tema muito importante para a nossa geração e por isso fez tanto sucesso as pessoas estão gostando tanto mas eu achei hum, achei que tem filmes muito melhores da Pixar mas eu entendo a importância do filme mas eu acho que está longe de ser dentre os melhores filmes da Pixar você provavelmente acha o melhor, né? não, não é o melhor não mas é um deles o meu melhor é Toy Story 3 Toy Story 3 é sensacional mas é exagero melhor melhor roteiro adaptado eu tiraria com certeza o perdido em Marte como eu já falei e aqui provavelmente vai ganhar o Grande Aposta porque eles estão concorrendo o Grande Aposta e o Spotlight estão concorrendo diretamente em todos aqui deve dar Grande Aposta vamos aqui para o próximo melhor animação aqui obviamente é do Divertidamente ninguém mais tem chance não tem como não ganhar não tem como ele está ganhando tudo ele está ganhando de lavada eu assisti o Menino e o Mundo e gostei razoavelmente é um filme legal é um filme muito conceitual onde os diálogos não são nem português nem inglês não há língua fictícia sobre o menino que corre atrás do pai que o pai sai de casa precisa de trabalhar por algum motivo ele faz uma odisseia ao redor do mundo em busca do pai e sempre com esse buraco é um filme legal tem imagens muito bonitas o estilo da animação é legal mas não se compara ao Divertidamente eu assisti o Numaniza é um filmaço mas não vai ganhar Divertidamente o Charlie Kaufman é um gênio também dos roteiros o Sean e a Ovelha esse filme é o do mesmo diretor da Fuga das Galinhas ele é um puta diretor os filmes as animações dele são incríveis são todas boas eu recomendo todos os filmes dele assiste todos recomendo que você assista filmes Stop Motion mas é impossível ganhar Divertidamente e a gente tem aqui um concorrente japonês a gente sabe que as melhores animações da história são dos japoneses mas eu acho impossível ganhar Divertidamente eu não sou tão exagerado quanto você não as melhores da história eu acho mas sem dúvida não o Miyazaki é um cara genial inclusive eu acho que a Disney e a Pixar se baseiam muito nele no estilo de animação dele é um gênio com certeza mas não é do Miyazaki vou falar alguns filmes aqui japoneses rapidamente por exemplo o Akira é incrível incrível The Fire of the Fireflies que conta a história da segunda guerra mundial no Japão são tantos filmes viagens de Chihiro mesmo que é do Miyazaki sensacional não os filmes do Miyazaki são todos mas tem vários outros diretores depois eu vou indicar pra vocês filme estrangeiro provavelmente o Salfia o húngaro que vem ganhando um monte de coisa aqui e vai ganhar é melhor fotografia vai pra Xaneiro melhor fotografia sem dúvida nenhuma né é é o regresso vai ganhar o regresso com certeza mas no meu ver aqui essa categoria tem o maior injustiçado do Oscar esse ano se a gente pegar todos os filmes que estão indicados que a gente já lê aqui Carol o Quarto Jack o regresso todos aqui o Sicário é o melhor filme de 2015 até de 2015 barra 2016 que eu assisti é um filmaço sensacional a história sensacional a direção do 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 Denis Villeneuve é sensacional a fotografia do do Roger Dinkins também maravilhosa eu tava comentando com você que pra mim lembra bastante o Paul Greengrass que fez a Zona B que fez o Horn pra mim um dos melhores filmes de ação é o voo United 3 é uma coisa que é um filmaço 93 né isso são dois são voos 93 o voo United e de 93 o Greengrass fez o United cara filmaço o Sicário é um filme pra mim também um dos melhores filmes do ano disparado gostei demais fiquei super impressionado com o filme mas eu acho que não tem nada a ver com o Oscar entendeu eu discordo eu acho que isso tem tudo a ver eu acho que o Oscar eu acho que o Oscar poderia ter sido melhor filme melhor diretor mas o Oscar não gosta disso a atuação pro ministro de autor ele merecia estar no meio dos coadjuvantes também talvez a menina lá do do James Bond do James Bond de Alves Pratt esqueci o nome dela agora merecia também uma atuação pra ela mas você não acha eu acho você é sincero eu acho que o Oscar quantos milhares olha só vamos colocar aqui quantos milhares nunca quantas dezenas de filmes incríveis de ação de várias outras categorias que o Oscar nunca respeitou é normalmente essa categoria é muito injustiçada tem filmes excelentes que muitas vezes nem aparecem no Oscar então eu acho que o Oscar não curte muito filme assim vai ganhar o Emanuel Lubeck com toda razão inclusive é o terceiro ano seguido que ele vai ganhar o Oscar ele ganhou em 2003 gravidade pelo Alfonso Cuarón o brother do Yavitu ganhou ano passado pelo Birdman e vai ganhar esse ano vai ser o terceiro Oscar dele seguido vai pedir música no Fantástico e a gente tem olha só e fotografia não tem como não falar do Mad Max que é simplesmente incrível e a gente também tem além do regresso tem o que eu saí da tela aqui no Chrome então vamos lá Os Oito Odiados Os Oito Odiados tem uma fotografia incrível maravilhosa o filme é uma porcaria na minha opinião não é porcaria mas a fotografia é incrível a fotografia é muito boa a fotografia do Mad Max também é sensacional incrível inclusive a fotografia do Oito Odiados tem uma cópiazinha de O Regresso tem uma cópiazinha de Samuel Lubeck não é cópia não mas eu acho coincidentemente os dois passam no frio os dois tem essa dificuldade de filmar e os caras conseguem umas luzes mas a fotografia do Regresso é genial o Emmanuel Lubeck é um dos poucos gênios de Hollywood atualmente é esse cara o cara que fez Árvore da Vida é gravidade e o Regresso tá doido o cara é sensacional edição como a gente falou aqui a edição da Grande Aposta é sensacional o cara tem uns trejeitos o cara tem uma umas passagens de uma cena pra outra o cara conversa com o espectador é sensacional a edição é sensacional o Mad Max também tem uma puta edição provavelmente vai ganhar tá entre ele e a Grande Aposta provavelmente a edição do do Revenant é legal por causa das cenas de take único grandes talvez até tenha efeito especial uma cena que é cortada digitalmente provavelmente deve ter isso e tem aquela cena que é a luta entre os ingleses e os índios que é uma cena incrível que é uma tomada única e a gente tem também um justiçado na minha opinião que é uma tomada única no Creed na primeira luta profissional dele que na minha opinião é incrível uma obra de arte de direção muito legal eu acho assim que a edição apesar de você falar de ser muito inovadora a da Grande Aposta não é muito inovadora não é inovadora eu ficaria com o Mad Max ou com o Regresso e o Star Wars é ridículo não é ridículo não é ridículo o Star Wars é legal é um bom filme diverte entre os Star Wars é entretenimento é legal mas para justificar a grana inteira tem que nomear alguma coisa e tem chance de ganhar o Spotlight faz o menor sentido também estar nessa categoria não faz o Spotlight realmente é a edição do Spotlight que tem nada de inovador então nada design de produção a gente vai entrar nas categorias aqui que a gente vai passar mais rápido design de produção acho que quem tem chance aqui mesmo é o Regresso o Mad Max o Marciano o Pedrinho Marques talvez o figurino costume design talvez esse The Danish Girl a garota dinamaquia o filme é ruim o The Danish Girl o filme é ruim a atuação do cara não é lá essas coisas o Mad Max é incrível a do Mad Max é sensacional o figurino dos caras é muito fera eu daria para o Mad Max eu quero que o Mad Max ganhe essa categoria eu quero que ele ganhe todas quem puder ganhar ele pode ganhar maquiagem e cabelo provavelmente vai dar o Mad Max também o Mad Max merece com certeza o Mad Max vai ganhar algumas coisinhas também que precisa justificar trilha sonora cara essa categoria aqui o Sicário nada de braçada a trilha sonora do Sicário esse islandês o Johan Johansson ele cria praticamente um personagem que é a trilha sonora dificilmente eu consegui ver uma trilha sonora tão casada com cena de ação tão bacana igual no Sicário é um personagem é maravilhoso basta se você não assistiu baixa essa trilha sonora por falar nisso a gente estava falando aqui da como é que chama a direção de edição ou foi de como é que é fotografia fotografia que a gente falou dos takes únicos de edição a edição no Sicário tem uma cena que é da fronteira dos Estados Unidos com o México que é uma cena incrível incrível no engarrafamento exatamente merece um Oscar só aquela cena a cena de ação no geral a cena de sinopurna também que você vai em primeira visão com o cara parecendo que você está na guerra cara é sensacional só que de tudo do Sicário o que eu mais gostei foi a trilha sonora e os oito odiados vai ganhar os oito odiados o Quintarantino ele é muito famoso por isso mas não é o Quintarantino é o Enio Morricone mas ele sempre sim ele sempre faz um oba-oba sobre a trilha sonora ele além de vender o filme ele vende trilha sonora pra caramba e ele já era fã do Enio Morricone desde sempre provavelmente vai dar o Enio Morricone porque o cara já está velhinho já está quase 90 anos a trilha sonora realmente é muito boa também gosto muito da trilha sonora dos oito odiados e provavelmente o Hollywood vai fazer essa homenagem ele vai dar e Star Wars vamos lá esse negócio de música de orquestra uma coisa que Hollywood gosta disso é do Joe Williams é um veteranaço também fez a trilha do Star Wars fez dos primeiros ele trabalha muito com o Spielberg não trabalhou provavelmente porque estava fazendo Star Wars inclusive a trilha sonora do Ponte de Espiões é horrível ela não é ruim ela é horrível ela atrapalha como a do sicário ajuda no filme a do Ponte de Espiões atrapalha você está no meio de uma cena que deveria ser mais tensa e você começa a se atrapalhar por causa da trilha sonora é muito ruim muito ruim e o Star Wars na minha opinião que a gente estava falando Hollywood o Oscar gosta muito de filmes antigos uma pegada diferente então também exige a possibilidade deles também gostarem de Star Wars eu acho que está entre os Oito Odiados e o Sicário mas dificilmente vai dar o Star Wars vai começar daqui a pouquinho aí eu vou começar a ter chance melhor canção aqui cara se os 50 tons de cinza ganhar qualquer coisa já vai aparecer ganhador de Oscar 50 tons de cinza eu indico não dá a do Spectre não sei não assisti ainda não 007 famosíssimo é é boa música é muito boa música muito boa eles normalmente ganham sempre tem durante o Oscar tem as apresentações e o 007 sempre sempre participa tem chance tem boa chance de ganhar não sei não assisti ainda se nós fizeram ainda não filmasse filmasse não vou chutar nenhuma nessa aqui na trilha sonora não sei dizer cara som e edição de som mixagem de som e edição de som é uma coisa muito técnica pro público mesmo o votante do Oscar saber como votar no melhor som o que é o melhor som geralmente os caras entram na sala de cinema o som mais alto é o som que ganha eu estou cansado de escutar os críticos brasileiros falando isso eu concordo eu acho que já que é o som mais alto deve ser ou Mad Max ou Star Wars com certeza o Mad Max filme esquizofrênico esquizofrênico total loucaça muito bom entre o Mad Max e o Star Wars eu fiz 50 vezes o Mad Max edição de som também entre o Star Wars e o Mad Max também apesar de ter falado lá com o Sicário merecia tudo e agora efeitos especiais aí sim eu acho que o Star Wars tem boa chance aí precisa justificar esse trilhão de dinheiro que ele arrecadou que ele gastou precisa ter um filme pelo menos uma indicação Oscar efeitos especiais aqui nessas categorias o Ex Machina é incrível mas está longe de ganhar um Oscar está longe de ganhar um Oscar mas uma coisa legal que é nessa categoria porque você tem três filmes aqui que foi um regresso você tem o Mad Max e você tem o Star Wars que os três diretores voltaram para aquele negócio da essência do cinema que a gente viu lá no Apocalipse Now aquele filme feito à mão com coisas tradicionais sem utilizar muitos computação gráfica o J.J. Abrams ele falou muito isso no Star Wars ele queria que fosse uma coisa mais feita à mão não tanto porque até mesmo como uma crítica aos últimos filmes do Star Wars que alguns deles foram um filme inteiro no fundo verde era no green screen no chroma key está doido isso é ruim eu lembro na época que era Matrix versus Star Wars eram três indicados só eu falei o Matrix não vai ganhar por causa da força do Star Wars e o Matrix é uma navada de efeito especial e ganhou todos os prêmios graças a Deus ganhou todos os prêmios porque realmente eram ruins a cidade feita embaixo d'água do Star Wars era feia era horrível o Jar Jar Binks era tudo horrível aqui não aqui melhorou bastante muito bacana eu acho que para ganhar documentário documentário eu assisti o Amy e o Cartel Land que são dois excelentes documentários eu não sei qual que eu gosto mais o Cartel Land é um primo primeiro do Sicário mesma história sobre os cartéis na fronteira México-Arizona nos Estados Unidos mais ou menos final surpreendente do Cartel Land muito legal e o Amy aquela coisa do julgamento quem que era a pessoa Amy Winehouse e o tanto de julgamento que a Miriam que a Lídia fez que nós fizemos sobre a pessoa dela uma artista fenomenal brilhante brilhante provavelmente por isso morreu tão cedo talvez por isso coitado mas o documentário é muito legal ver isso lado humano da Amy Winehouse todo mundo que sai da caixa a sociedade joga no quarto dos loucos e aí você vai lá e morre bom documentário curta não tem como chutar de animação também não de animação pode falar aqui pode voltar que de animação tem um filme que está no Netflix chamado World of Tomorrow que é um filmaço são 16 minutos você pega ali o VPN para você poder assistir o Netflix americano e você vai gostar muito do filme é um filmaço recomendo convidar para você assistir vai gostar muito o culto de animação não assistimos ah o culto de animação que é o World of Tomorrow e o em live action você assistiu algum? não não assisti nenhum é basicamente isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo gostado aqui do meu convidado que eu espero que ele venha aqui mais vezes vamos ver isso não vamos esquecer de deixar um comentário quais são os seus filmes preferidos quais que você gostou corrija as besteiras que a gente falou isso é legal deixa suas dicas aí dos melhores para vocês e também quais foram os injustiçados que não apareceram no Oscar eu acho que sempre tem muitos filmes bons por conta dessa pura politicagem se a gente parar para pensar sempre que eu vou pesquisar os melhores filmes do ano sempre aparecem vários e vários filmes estrangeiros que normalmente o Oscar nem aparece esses filmes então normalmente para vocês terem uma noção por ano são feitos milhares dezenas de milhares de filmes no mundo inteiro Índia China tudo que é lugar e o Oscar ainda é uma coisa muito fechadinha um mundinho americano um mundinho Hollywood então deve ter vários filmes injustiçados filmes muito bons teve inclusive vários dos melhores filmes da minha vida que eu achei os melhores de todos os tempos nunca nem apareceu no Oscar então também tem esse problema então vamos deixar um comentário curtir e compartilhar e vamos entrar no site sucesso.com com três S para você que é empreendedor que sabe que você precisa entender o mundo para poder faturar mais é isso aí valeu tá simples a gente se vê no próximo programa da Sétima Arte valeu obrigado